Hoje eu vou ensinar a música Ela e Ela da dupla Zé Neto e Cristiano Se você gosta dela, já deixa o seu like aqui embaixo Coloca nos comentários outra música que você quer aprender Se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber a notificação de quando eu trouxe ela pra cá Aquele abraço e bora pro vídeo! Música 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 Música